E tirou de saúde 2 pontos de saúde a essa criatura ali adnígena. Ele, enquanto a partida fez-me igual, tirou-me também 2 pontos de vida. Engraçado que eu costumava tirar mais. Eu cá para mim pus isto no difícil. Estou a tirar a mesma vida que eu estou a tirar. Vamos para o próximo, barra de espaços. E vamos voltar outra vez a disparar. Se vocês reparem bem agora, olha aí a vida dele. Os olhos têm 3, porque as coxas cada, isso faz pouco. Botar 1, as principais, os olhos têm 3. Aqui letra A, com a inserta a pele e tudo. O meu trator está a ficar nervoso comigo, pessoal. Alô? Bom, é no dia de A, dá-me um bocadinho de resposta. Não me deixes ficar mal, trator, por favor. Vamos fazer o quê? Vamos fazer então, sei lá. Vamos aqui abrir o nosso... O nosso narrador. O NVDA deixou de responder. Ok, vamos aqui abrir o NVDA. O NVDA cansou-se de mim. Eu cansei-me dele. Vamos tirar o... Vamos tirar o... Tirar o narrador. Tira-me a bozila Firefox. Tira-me a button menu. Tira-me a botão menu. Automático e traslación. Total menu. Total salvar. Total... Total errar. Eu acho de 18,20, principal... Minha vida, já está a 18 barra 20, como vocês viram. Está uma boquinha espincada. Vamos outra vez disparar. Vamos chegar a atirar. Vamos ver o que aconteceu. Simpático desta vez. Ai, matei-o. Já morreu. Vamos lá aqui a ler. Ela vai dizer agora isso. Pronto. Está a comida, pessoal. Uma comida um bocadinho, mas nós vamos ter que ir a comer mesmo, portanto vamos avançar. Com o B, Shift, V. Comer. Vamos recusar. Vamos comer. Maracados passos. Não há árvores por perto. Então, como faço um incêndio, você procura por qualquer coisa remotamente gravável e arrastá-lo para um local aberto ao lado da besta. Então, você puxa uma grande folga de metal sobre a suposta pira. Aqui vai nada. Você puxa sua arma e puxa o gatilho. Sou o homem. O fogo está aceso, mas está queimando com fumaça preta. O tosis. Ui. Eu nem quero pensar em como isso é saudável. Mas precisa deve como o diabo dirige. Você olha para a besta e depois para a sua faca. Essas necessidades parece envolver você cortando uma estranha criatura alienígena. Você começa a trabalhar, serrando a carne estranhamente roxa. Botal 1. Próximo. Você obteve um dublado. Próximo? Não existe bot... 1. Próximo botal. Trigaemos e lafira botal menu. Principals. Quando você corta a criatura, ela está bem verdadeiramente escura. Você joga um pedaço no metal e ouvir um diado satisfatório. Virando-se, você vê-o escurecer e a violeta brilhante dentro pingando para fora. É sangue? Bruto. Usando sua lâmina de baioneta, você a vira. O cheiro lembra o corredeiro, queima de açúcar e algo indefinível. Você corta um pedaço e pica com a lâmina, depois leva-o até a boca. Uma pausa e depois dá uma mordida. E então, com grande dificuldade, você engole. Depois de terminar a refeição com remutância, você acende o forro. A cintilação quente é manter o escuridão na baía, apenas um fragmento do céu estrelado é visível acima de você. Portal 1. Próximo. Você obteve um dublado. Você obteve... Portal 1. Próximo. Próximo. Trigaemos e lafira botal menu. Letra dia. Principals. E agora, shiftar e insertar, digo eu. Não existe a anotação seguinte. Ah, não. Incerra. Oh, cara, estou cansado. Preciso de me deitar. Você tenta se afastar do forro, mas tropeça e cai. Mas não se mover uma polegada fora do chão. Oh, estava nessa carne? Você tenta falar, mas sua mandíbula está trancada. Suas paralisadas e incríveis espaqueiem seu abdômen. E congelado, você nem consegue gritar. O suor frio escorre pela testa. O mundo gira. E você cai cada vez mais fundo no preto. Seus sentidos desaparecem junto com a agonia. Portal 1. E então, sua consciência vai, não deixando nada. Próximo. Você obteve um dublado. Você obteve... Portal 1. Próximo. Próximo. Acho que falecemos, pessoal. Trigaemos e lafira botal menu. Principal seção, abre os... Aqui, Shift, insertar? Abre os olhos. Verde e vidro. Você sacudiu de surpresa. Suspenso e líquido. Seus membros se inclinam em câmera lenta, grandes bolhas escapando da sua boca. Estou vivo. Você olha em volta, mas é difícil de ver. Você não está sufocando, mas olha em volta, confundir. Apoiando-se contra a parte de trás do tanque, você chutar os pés descalços contra o vidro. Tome. 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 Assim como da última vez, há um grande oz. O fluido grina para fora do tubo e os cliques da porta abrem. Portal 1. Próximo. Você obteve um dublado. Você obteve um... Próximo. Próximo. E ganhamos em... Portal de nu. Principal de... Você sai da vagem, ganho boiado e nu. Da última vez que você se lembra, eu estava em agonia por causa dessa comida. Você passa a mão sobre o estômago sem desconforto. Virando os antebraços, um de os estilhaços batamos na luta, eles são suaves e imaculados. O que exatamente está acontecendo aqui? Sim, morrer? Ou alguém me salvou? Um fluido alto e estático vem de um alto-valante. Há uma cintilação azul do ar acima dela, com volume. Portal 1. Próximo. Você obteve um dublado. Aí está. Do nada, pessoal. Nós voltámos praticamente tudo ao início, mas curiosamente, desta vez, já tivemos memória do que aconteceu. Comemos ali um bicho e depois o que é que aconteceu? Eu morri ou alguém me salvou? Já temos aqui alguma memória. Apesar de que continuamos nus dentro daquela banheira de líquido verde, já tem ali qualquer coisa diferente, não é, pessoal? Você... Portal 1. Próximo. Próximo. E caemos... Portal de nu. Principal. Você caminha para conferir. À medida que você se aproxima, a chama flutuante de repente desmorona e se expande em uma esfera semi-translúcida. Corrector, uma pelo cultural. Por favor, vem para cá, pegue o chip de quartzo, a esfera de repente se achata em uma paisagem midimensional. Há um ponto piscando em uma caixa quadrada e outro ponto piscando longe. Uma linha pontilhada viaja do primeiro para o segundo, desaparecer. Este é o mapa, mas quem és tu, o que se passa? Você pega o painel, mas como você apertá-lo, o mapa fantasmagórico desaparece. Ei, não desapareça em mim. Ótimo, não há mais respostas. Mas talvez eu consiga conseguir parar esta máquina. Mas primeiro, você pega algumas pontas novas da pilha e as coloca. E continua ali a maquineta a insistir no chip de quartzo, reparar, reparar, chip de quartzo. Não é? Isto está a começar a querer fazer algum sentido. Próximo. Mais uma vez já saímos outra vez. Já saímos isto de cor. O gajo já sabe se sair direitinho. Desta vez é diferente da primeira, porque nós aqui já temos alguma memória. Vamos lá insertar, vamos olhar. No momento em que você sai, seu coração corre. Você olha para a alcova sombria à distância, imaginando monstros à espreita lá. Droga, não há como eu sair sem alguma proteção. Você anda pela clareira, levantando e separando em tudo. Um tubo de metal. Depois de esconder para cima, você dá alguns balanços provisórios. Não tão bom quanto aquele rublade, mas melhor do que nada. Sentindo-se um pouco melhor, você descansa no ombro e começa a caminhar para a frente, através do ferro e sujeira. Felizmente, o mapa ainda está cristalino em sua cabeça. Botar um. Próximo. Você obteve um rublade. Aí está. Ainda está ali um mapa cristalino na nossa cabeça. Está, temos já alguma memória, não é? Você anda pelas quinas. Embora as quinas não quer a questão. Depois de alguns minutos, você perceba que o mapa está levando você para o lugar onde você lutou contra essa criatura. Você estremece. Com clareza de cristal, você se lembra daquele rosto desagradável. Azeite, em seguida, o agonizante vai em. Nunca. Nem mesmo se eu morrer de fome. À distância, você pode ver onde a criatura o atacou. Agora, ele já não quer comer. Um. Próximo, portal. Portal um. Próximo. Principal. Principal. Foi comigo. Depois de um rápido olhar ao redor, você se agacha ao lado da piscina. Algo está brigando nele. Você alcança para a frente e arranca-o para fora. Virando o U, é algum tipo de escala. Deve pertencer ao besta. Algo maior o arrastou. Você engole. Qualquer coisa maior do que aquela besta em comum não pode ser boa. E pior, a criatura de samba é levando exatamente para onde o mapa disse pra ir. Por que tudo aqui está tentando me matar? Acho que está no buraco do coelho. Então, portal um. Próximo. Você obter botar um. Próximo. Trigaia a bozila Firefox. Trigaia a bozila Firefox. Botar o menu. Principal. Você se agacha e se move de um esconderijo para outro, seguindo a trilha violeta. Depois de apenas um pouco tempo depois de seguido, a linha serpenteia para a esquerda e para uma parede. Espreitando o entorno de seu esconderijo, você percebe que está errado. Não uma parede, mas uma alcova maciça. E o mapa disse para entrar. A pele espinhosa em seu pescoço. Um lento como você pode, você rasteja até a borda do recesso considerável. Então, você olha ao virar da esquina. Escuridão. Os meus olhos não se ajustam a ficar aqui a luz. Você suspira. E então, depois de chupar em um fundo de respiração, você vai ao virar da esquina e dentro. Portal um. Próximo. Você obterve um. Próximo. E já vamos lá adiante a me seguir no mapa. Quer dizer, lá ou aquele monstro que foi ali, pegou naquele bicho que tínhamos matado e levou por lá fora e deixou aquele rastro de sangue por lá fora. Quem é que está lá? Quem será o predador? Não é, pessoal? Você obterve um. Próximo. 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 Oba! Conseguimos recuperar na nossa arma, no nosso coblade. Estava aqui à entrada da cabela. Que sorte. Próximo. Próximo. Aliado. Deixa eu ver. Acertar. TDSSH. Há faíscas a botifar à distância e um clara um de luz. Você agarra sua lâmina de arma em ambas as mãos e se esgueira para a frente. Precisamos dos dados. Precisa dos dados, Cheno? Fala uma voz espirante. Oom. Há uma chama branca e tiro fora de um apêndice mecânico. Ele invade a carniça, escaldante e crepitante. O aroma inebriante da carne azeda faz cálcegas no nariz. Seu estômago vira para o cheiro muito familiar e uma onda de náusea ondula sua garganta. Uri. Não há tempo para isto. Tenho de me concentrar. Botal 1. Próximo. Você obter botal 1. Próximo. A gente está ali a comer o que nós comemos. Trigaemos, portal menu. Principal sessão. Lomp-lomp. Sem aviso prévio, uma luz vermelha dispara do lugar que você está procurando. Ele vai sobre você em movimento rápido. E então, a tocha branca gira ao redor. Das sombras, algo estremece para a frente. O dono da tocha é visível. A máquina botia a venda a rede. Clank. 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 Um de seus olhos está saindo de sua cabeça e abatendo contra seu chassi. Novos dados, sendo detectados, lamenta. É necessária uma análise completa. Uma lâmina se desprende de um de seus braços preences. E então, começa a cerrar para frente e para trás. Oh merda. Acho que não é amigável. Então, você levanta a sua arma. A máquina vem a você. Seu arma própria é levada. Botal 1. Próximo. Você obteve um com o blad. Você obteve... Botal 1. Próximo. Próximo. Trigaei a mozila Firefox. Trigaei a mozila Firefox. Trigaei a documento. Botal 1. Atirar botal 2. Grave botal 3. Eu aqui já não vou meter, como estava a dizer, cá estamos. Podemos ver aqui a descrição da batalha. Principal sessão. A máquina botia armada tem vários braços. Cada um com uma parede terrível diferente. Por tocha abrasadora para a lâmina de álcool serragem, nenhum deles parece atraente. Um de seus ódios está pendurado fora da tomada. Parece completamente ileso. Botal 1. Atirar botal 2. Grave botal 3. Mas, pessoal, desta vez não vou destruir a máquina. 1. Atirar botal 2. Grave. 3. Subjugar. Então, te vou aqui... No modo letal, barra de espaços, e mudei para o modo não letal, que significa que eu sim posso disparar à vontade e, mesmo que me engane, ele chega na fase final e nunca o vai destruir. Agora sim, vou começar a disparar nele. Resultado do que aconteceu. Próximo. Vamos aqui ver que ficou a vida dele. Tem uma ganhãozinha de som. Um pouco mais que isso. Vamos esperar. Atirar botal 1. Principal sessão, você alinha o tiro e dispara contra o robô louco. Ele se conecta, causar ganhos a saúde. O robô louco se alinha e dispara seu blaster em você, mas você se esquiva de seu ataque. Excelente. Próximo. Não existe botão C20. 1. Próximo. Vamos voltar a disparar. Podemos ver outra vez aqui, se vocês quiserem a vida. Principal sessão fora da tomada. É espancado um pouco. Está um bocado espancado já. Atirar botal 1. Atirar botal 1. Atirar botal 1. Principal sessão. Você cair para a frente e atirar no robô louco. Ele se conecta, causando ganhos a saúde 6. O robô louco puxa o gatilho em seu blaster e dispara em você. Ele se conecta, lidando com a saúde e dois danos. Botal 1. Você obter, botal 1. Próximo. Trigaia a bozila, pirafoques. Trigaia a bozila, pirafoques. Você cair para a vida dele. Principal sessão fora da tomada. Parece muito ferido. Muito ferido. 1. Atirar botal. Mais um tiro. Trigaia a bozila, pirafoques. Trigaia a bozila, pirafoques. Trigaia a bozila, pirafoques. Trigaia a botal. Principal. Principal. Você puxa o gatilho e dispara uma explosão, escalate no robô louco. Ele se conecta, lidando com a saúde e dois danos. O robô louco puxa o gatilho em seu blaster e dispara em você. Ele se conecta, lidando com a saúde e um dano. Botal 1. Próximo. Você obter, botal 1. Trigaia a botal. Minha principal sessão. A máquina multi-tocha. A abrazadora fala. A máquina multi-almada tem bar. Botal errar. Botal. Botal. 15 barra, 20 micro. 15 barra, 20 micro. Você obter. Botal 1. Atirar botal 2. Principal sessão fora da tomada. Parece muito ferido. Muito ferido. Mas ainda podemos disparar. 2. 1. Atirar botal. Trigaia a botal. Trigaia a botal. Trigaia a botal. Total. Principal sessão. Você se agacha em joia. Principalmente que sabemos que não vamos destruir. Dispara com o robô louco. Ele se conecta, causando danos à saúde. 3. O robô louco se alimenta e dispara seu blaster em você. Ele se conecta, causando danos à saúde. Botal 1. Próximo. Você obter. Botal 1. Próximo. A parte.